Jony Que notícia é essa, pequeno chocaleiro, o mundo acabará a manhã de manhã Ei Jony, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim, ou de repente, você não estava preparado Passou a vida achurando riqueza, alguém já lhe viu? Ninguém pode comer vinte pratos do dia, ninguém pode dormir em vinte cães uma noite Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça Extra, 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 nunca acabará a manhã de manhã Extra, 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 nunca acabará a manhã de manhã Que notícias que trago o Johnny, prepare seu caminho E aproveita ter no mundo inteiro, e perder sua alma O que daria um homem em troca, e sua alma Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que Deus Ninguém pode comer 20 prontos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça Extra, 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 o mundo acabará amanhã de canhão Extra, 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 o mundo acabará amanhã de canhão Essa noite perdida